Aumente o seu volume Tô assim com o mundo Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida Tô de bem eu tenho roupa Tô feliz pra burro Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô assim com o mundo Pra tá bem da burra Tem que ir à luta Voltar pra quebrar Não deixar parar Tô te esperando Coração aberto Chega mais pra perto Pra gente cantar Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida Tô de bem eu tenho roupa Tô de bem eu tenho roupa Tô feliz pra burro Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô assim com o mundo Tô de bem eu tenho roupa 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 Tô feliz pra burro Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô assim com o mundo Se ficar de bode Você se esporte Se ficar a tua A vida voa, se faz corpo mole, alguém te engole Ficar de preguiça, ter da tua preguiça Tô de bem com a vida, tô de bem com a vida Tô de bem, eu não te enforca Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô de bem com a vida, tô de bem com a vida Tô de bem, eu não te enforca Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Pra tá bem da boca, tem que ir à luta Voltar pra quebrar, não deixar parar Tô te esperando, coração aberto Chega mais pra perto pra gente cantar Se ficar de bode, você se explode Se ficar à toa, a vida voa Se faz corpo um homem, alguém te engole Ficar de preguiça, a vida toda em guiça Se ficar de bode, você se explode